Oi pessoal, primeiramente estou aqui para agradecer a todos vocês novamente pelos inscritos do meu canal, não tenho palavras para agradecer a vocês. Então hoje eu venho gravar um vídeo para vocês para falar de algo bem bacana mesmo, bem legal, que eu espero que vocês gostem muito. Se vocês gostar deixe seu like, deixe seu comentário que eu vou estar respondendo cada um de vocês aí. E a dica de hoje, gente, é sobre uma planta que chama moringa. Na realidade ela é uma árvore, né? E essa árvore ela é da origem indiana, se eu não me engano, mas é uma árvore milagrosa. Eu posso falar que ela é milagrosa porque ela saiu até no bem-estar falando dos benefícios que ela realmente tem. Gente, são tanto benefícios que para vocês terem uma ideia, o nome dela popularmente é a árvore da vida, né? Imagine aí o tão bom que é essa planta. Então, o nome dessa planta é moringa, é conhecida aqui no Brasil como a moringa. Ela é muito, muito fácil de ser encontrada. Você pode encontrar ela pelo Mercado Livre, vende... Pela Aliexpress também, a Aliexpress também tem essa planta moringa. Você pode estar fazendo chá com a folhinha, você pode estar usando a folha na salada. E para o cabelo, você pode estar usando a folha na salada. Então, o cabelo, eu indico que vocês peguem, façam o chá bem forte e coloquem na hidratação. Todas as vezes que você for hidratar o cabelo, coloca um pouquinho do chá da moringa e vá colocando no cabelo. Gente, vocês não têm ideia como é maravilhoso. Eu estou falando para vocês isso porque eu usei e eu gostei muito. Uma época que meu cabelo deu corte químico, que eu dei uma progressiva. Gente, meu cabelo acabou. E agora, graças a Deus, está bem recuperado. Eu tive que cortar ele aqui. Eu vou ver se eu encontro alguma foto para mostrar para vocês do tamanho que estava ele há dois anos atrás. Então, tem dois anos que ele obteu exatamente... Está aqui assim, né? Mas vocês não têm ideia como é muito... Eu gostei muito, gente. Se vocês quiserem fazer um teste, façam e me digam aí como foi o resultado. Então, gente, um beijo e até a próxima. Fique com Deus. Tchau! Fique com Deus.